Bem-vindos, pessoal! Eu já estou com as imagens mais absurdas e divertidas prontas para desafiar a mente de vocês. Vamos ver se vocês estão preparados para encarar essas escolhas difíceis e descobrir quais são as suas preferências mais malucas. É hora de rir, se divertir e descobrir coisas novas sobre si mesmos. Preparados para jogar? Então vamos lá! Número 1 Qual você prefere? Um cachorro de capuz ou dois cachorros sem capuz? Número 2 Qual você prefere? Um cachorro colorido ou dois cachorros preto e branco? Número 3 Qual você prefere? Um cachorro no lago ou dois cachorros no mar? Número 4 Qual você prefere? Um cachorro com melancia ou dois cachorros com a ração? Número 5 Qual você prefere? Um cachorro de roupa amarela ou dois cachorros de roupa azul? Número 6 Qual você prefere? Um cachorro branco ou dois cachorros rosa? Número 7 Número 7 Qual você prefere? Um cachorro com skate ou dois cachorros com a bola? Número 8 Qual você prefere? Um cachorro na moto ou dois cachorros correndo? Número 9 Qual você prefere? Um cachorro todo branco ou dois cachorros caramelo e branco? Número 10 Qual você prefere? Um cachorro bebendo café ou dois cachorros bebendo leite? E chegamos ao final de mais um episódio de Qual você prefere? Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu Se gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos desafios E se vocês tiverem sugestões para novas imagens, deixem nos comentários abaixo Até a próxima Tchau 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 Tchau